Quando as dificuldades vêm, quando as provas vêm, é aí que ele começa a trabalhar Mas por trás de tudo isso tem um Deus que está dizendo Olha, você pode trocar nos pés, mas na vida desse aí ele tem dono Você pode tirar o bem material, mas na vida desse aqui eu chamei ele dentre os grandes E disse, olha, esse é escolhido, esse daqui ninguém toca Por isso que você está aqui nessa noite Satanás desce, mata todos os sete filhos de Jó E ainda por cima tira tudo que Jó tinha Mas diante disso tudo irmão, sempre tem o mensageiro em Satanás Preste atenção, observe, que no texto quando ele, Satanás, atirava algo de Jó Sempre ele deixava o mensageiro O mensageiro chega e diz, olha Jó Perdemos todos os seus animais e só restou eu para te trazer a notícia Você já pensou, você já parou para olhar? Já pensou, já pensou em sua cabeça? Que toda vez que você está na prova tem que sobrar um e diz, olha Só sobrou ele para te trazer essa notícia Não tem mais jeito na tua vida, está acabado Sai dessa igreja Esse Deus que não sabe, ele não te ouve Sempre sobra um E Jó ficou na miséria Mas o mais importante, ele zelou Sabe o que foi? A fé, a integridade Jó disse No do vento da minha irmã saí, no que voltarei para lá Deus me deu Deus tomou Bendito seja o meu nome, não Bendito seja o nome do Senhor Porque tudo é dele, irmão Já quando precisou, seus amigos sumiram Sua família sumiu Todos que diziam ser seus melhores amigos O abandonaram E agora Jó fica sozinho A palavra de Deus, meu Deus, que Jó passou por uma dificuldade tão tremenda Que ele passa a se coçar com capos de telhas E você está passando por uma dificuldadezinha E está querendo abandonar o banco Dizer que Deus não está te vendo Mas nessa noite Deus, ele está dizendo para a tua vida Eu quero integridade para comigo Você não passou um texto do que os profetas passaram A prova, ela vem Mas ela vem para edificar A prova, ela vem Mas ela vem para te fortalecer A prova, ela vem Mas lá na frente está a donança Crente passa por prova Mas ele passa dizendo Jesus é bom Jesus é maravilhoso Jesus é grande O inimigo não presta Mas o meu Deus, ele é protetor Ele sinta, ele é presente Aí as vezes Deus te diz Olha, meu filho Eu só preciso de uma coisa tua, rapaz Não é dinheiro, não é bens materiais Não Tudo isso aí atrasa e o ferro de corrompo O que eu quero de ti é a adoração Mas eu estou em tua presença Mas muitas das vezes nós vamos para a casa do Senhor Mas vem vazio Vem sem nenhum intuito Vem sem nenhuma perspectiva de saber o que vai fazer aqui nessa noite Mas nessa noite eu creio que Deus, ele te trouxe aqui Porque ele tem um plano contigo O plano de Deus está planejado para a tua vida Está arquitetado para a tua vida Satanás tentou te tirar dos braços o Senhor Satanás até a hora de você vir para a igreja Apareceu em pecilhos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas Deus, ele te sustentou Eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer O que eu quero de ti é uma adoração sincera O que eu quero de ti é uma adoração verdadeira Que quebrante os céus Que chegue lá nos céus como um verdadeiro adorador Adoração de crente, irmãs Quando o crente clama a Deus, ele responde Glória a Deus Já passou por tudo aquilo Mas aí a palavra de Deus vai dizer que lá na frente vem a bonança Só perdeu tudo Mas ele foi fiel Ele estava na miséria Mas ele permaneceu fiel Glória a Deus Ele estava pobre e imaterial Mas ele permaneceu fiel Aleluia E foi na fidelidade de Jó Que Deus Ele retribuiu tudo Que ele tinha novamente Jó se levantou E mais uma vez O inimigo perdeu E bateu em retirada Aleluia Meu querido O bar do serviço é o nome Deus, ele tem o preço pela tua vida Oh, glória a Deus Deus, nessa noite ele te convida A entrar na presença dele Aleluia Nessa noite ele te diz, meu filho Aleluia Eu quero reatar a amizade novamente contigo Aleluia Glória a Deus Meu filho Volta ao primeiro amor Enquanto há tempo Meu filho Não deixa que a mão do Senhor Perse sobre a tua vida Quando ele está te chamando Ele está te chamando